Acho que foi. Bom, bem-vindos a mais um seminário de probabilidade de processo teócrático do IME, hoje na versão 100% online. E nós temos com a gente hoje o Rangel Badaço, correto? Badaço. Badaço. Atualmente pós-doc em Leiden, mas ele fez mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, mais ou menos na mesma época que eu. Acho que a gente chegou a fazer uma disciplina junto de álgebra linear, se não me engano. O Rangel fez doutorado no IMPA. E, bom, está terminando aí um pós-doc em Leiden e em breve volta para o Brasil. Obrigada, Rangel, por ter aceitado o convite e fique à vontade. Ok. Bom, olá a todo mundo. Obrigado pelo convite, primeiramente. E, bem, eu vou falar sobre um tópico que eu acho que a maioria das pessoas deve ter familiaridade com alguma parte do tópico. Mas eu vou passar por cada um dos termos e a gente vai ver mais ou menos junto como é que funciona isso. Que é a sensibilidade ao ruído para o modelo do votante. E esse é um trabalho em conjunto com o Guilherme Amir, o Mirand e o Livan Perth. Então, eu vou trabalhar nisso em três partes. Primeiro a gente vai ver o que é sensibilidade ao ruído, o noise sensitivity. Depois eu vou fazer uma breve revisão do que é o modelo do votante, só para ter certeza que todo mundo está na mesma página. E depois vamos ver como é que esses dois conceitos se encaixam juntos. E, claro, podem parar e fazer perguntas sempre que vocês quiserem. Ok. Vou fazer um pouquinho menor agora, hein? Vamos, primeiro, então, discutir um pouco sobre o que é sensibilidade ao ruído e noise stability. Não sei direito como traduz isso. Estabilidade, não sei. Noise stability. Então, esses dois são dois conceitos que são usados quando se está estudando funções booleanas. O que é uma função booleana? O booleana é só uma função que pega entradas em 0, 1, um vetor de entradas em 0, 1 e leva em um valor que é 0 ou 1. Então, a gente está observando se um vetor satisfaz alguma propriedade ou não, basicamente. E a ideia aqui é pegar essa função booleana, essa sequência de funções booleanas, e examinar ela em duas configurações que são correlacionadas. Então, a gente vai ter duas configurações correlacionadas, aplicar a FN nessas duas configurações e perguntar se é verdade que o resultado da FN aplicado nessas configurações é uma variável aleatória correlacionada ou não. Essa é a ideia. Então, ela vai ser... Bem, a correlação vai ser dada por... O jeito que a gente constrói essas duas configurações correlacionadas vai ser a partir de... Vai ser introduzindo um ruído na primeira configuração e obtendo uma configuração... Uma segunda configuração na qual a gente vai aplicar essa... Essa função. Mais precisamente, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fixar dois parâmetros aqui, P e Y1. P pode ser qualquer número entre 0 e 1. Em geral, a gente pega coisas positivas e menores do que 1 para ter um negócio não trivial. E Y é qualquer número entre 0 e 1. E primeiro, a gente seleciona duas configurações independentes. Que são, na verdade, cada uma dessas configurações é um vetor de N coordenadas. Cada uma dessas coordenadas é uma variável aleatória com distribuição Bernoulli e P independente. Então, a gente tem dois vetores independentes. E a partir desse par de vetores, o que se constrói aqui é... É um acoplamento entre outros dois vetores que são correlacionados entre si. De que forma? O primeiro vetor, ômega, é aquele que a gente já tem aqui de cima. E o segundo, esse ômega e Y1 aqui, ele vai ser dado por uma combinação entre o ômega e o ômega 2. Então, às vezes a gente vai selecionar as coordenadas de ômega, às vezes seleciona as coordenadas de ômega 2. De que forma? Para cada entrada aí desse vetor, com probabilidade de epsilon, a gente vai pegar o carinha do ômega 2. Com probabilidade de 1 menos epsilon, a gente vai pegar o carinha de cada entrada ômega. Então, se a gente pensar em esperança, o número de entradas que são tomadas de ETA... Quantas entradas tem o ETA2 escolhido aqui? Isso aqui é em esperança, Epsilon vezes N. Porque cada uma tem probabilidade de Epsilon ser escolhida e isso é feito independentemente. Então, a gente tem Epsilon vezes N. Ou seja, uma proporção positiva de entradas é alterada a partir da configuração ômega. E agora o que a gente vai fazer, então, a gente tem essas duas configurações, que tem uma proporção positiva de coisas que não se interceptam, uma proporção positiva de entradas que são a mesma. E a gente vai perguntar, é verdade que se a gente observa a F nessas duas configurações, dá algo correlacionado ou não? Então, por exemplo, aqui tem a definição formal, a sequência Fn é dita noise sensitive, ou sensível ao ruído. No nível P, lembra que aqui tem o P que diz qual é a probabilidade da entrada ser 1 ou 0, se a correlação entre o resultado das duas funções vai para 0, conforme N vai para infinito. E só abrindo um parênteses aqui, é legal notar que correlação de F e G igual a 0... Isso é para todo Epsilon positivo? Isso. Não escrevi aqui. Para todo Epsilon positivo. Isso aqui está meio mal comportado. É legal notar que nessa definição aqui, o que acontece é que se a correlação de F e G, duas variáveis aleatórias qualquer, for igual a 0... Nossa, esse negócio está muito... Vou escrever aqui em cima. Correlação de F e G for igual a 0, Isso, em geral, não implica que F é independente de G, mas se as funções forem booleanas, só estiverem tomando o valor de 0 e 1, isso é verdade. É uma continha que tem que fazer, não é muito complicado. Mas, basicamente, o que a gente está dizendo aqui é que essas duas funções aqui, essa sequência de funções N, quando avaliadas nessas duas configurações, Ômega e Ômega e S1, são assintoticamente independentes. Certo? Então, a partir do momento que a gente introduz qualquer nível não de volume, qualquer nível de ruído, é epsilon aqui, que não vai para zero, a partir do momento que a gente introduz qualquer quantidade positiva de ruído, toda a informação sobre a função é perdida, porque o que vai sair com a configuração com o ruído aqui é independente do que a gente observaria no outro caso. Certo? Está claro? Mas, espera aqui, é importante que, como foi gerado, Ômega, certo? Ou W, sim. É importante que... É porque você está gerado, de forma independente, cada uma, se são I, D, se é com probabilidade P. É, cada uma delas é I, D com probabilidade P. Sim, sim. Eu estou dizendo nessa definição, que você que vai para o zero, se, por exemplo, digamos, se eu vou escolher um W infinito qualquer, se depois com Y, vou jogar alguma coisa, se isso não vai ser para qualquer Y, essa vai funcionar também ou não? Então, a definição é para qualquer Y, é noise sensitive, se para qualquer Y esse limite vai para o zero? Não, não, eu estou dizendo, se eu vou gerar W de outra forma, se eu escolhi, sei lá, não é independentemente, vou gerar isso, sei lá, fixei, acabou, coloquei todos os zeros, isso vai também funcionar ou não? Não, só isso não vai funcionar, mas existem outras versões de como construir o que é o ruído e como construir e outras, e considerar outras medidas iniciais para o W, por exemplo. Existem versões disso, por exemplo, o que pode fazer, como modificar o ruído, ao invés de pegar e só ressortear independentemente, a gente pode rodar um sistema de partículas nos uns do ruído. Então, tem alguma geometria que tem tipo zeros e uns do ruído e a gente roda um sistema de partículas lá por algum tempo e meio que embaralha os uns e os zeros. Então, essa é uma outra possível versão de ruído que pode ser introduzida. Mas, e daí, claro, cada caso tem suas técnicas diferentes de ser analisadas e dependendo. Ali, nesses casos, vai outra definição, se da sensibilidade. É. Obrigado. E aqui, outra observação aqui, é que a definição aqui é para todo epsilon, mas, na verdade, isso aqui é sem somente se existe um epsilon positivo. É um pouco mais difícil de ver essa equivalência, mas quando se usa basicamente análise de Fourier discreta nas funções booleanas, tem uma caracterização muito simples, dependendo do espectro de Fourier da função f, que permite ver essa equivalência aqui, de que para todo epsilon é 6 somente c, existe algum valor de epsilon. o que de alguma forma faz sentido, porque se tu pensa, se eu sortear 1 sobre 100 da quantidade de vértices, e sortear 1 sobre 1.000 da quantidade de vértices, não é 1 sobre 1.000, 1 sobre 100 que vai fazer a diferença, é o fato de ser uma quantidade positiva de entradas ressorteadas. E, bem, e além disso, a gente tem a definição, que é análoga para o caso em que a informação é retida, ou que não tem coisas assintoticamente independentes, que é chamada de noise stability. Então, a sequência FN é noise stable, nesse caso, no nível PSE, quando eu mando o limite, quando eu mando o limite com epsilon indo para zero aqui, a probabilidade das coisas serem diferentes fica igual a zero. Então, basicamente, se eu troco uma quantidade pequena de vértices positivos, ou mais pequena, é muito raro de eu ver uma mudança no resultado da função. Então, é meio que o inverso. Não é verdade que toda sequência ou é noise sensitive ou é noise stable, mas essas definições meio que funcionam em universos diferentes, onde se mantém correlação e onde não tem correlação assintótica. Talvez, alguns exemplos aqui para deixar mais claro. O primeiro exemplo, que é super simples, de uma sequência de funções booleanas, é aquilo que se chama de dictatorship, que, basicamente, a gente vai observar qual é a opinião de um dos vértices, de uma das entradas, nesse caso, a primeira entrada da sequência. E daí aqui, se a gente calcular essa, qual é a probabilidade, a probabilidade desses vértices aqui, das entradas serem diferentes, é igual à probabilidade de que ômega 1 seja diferente de ômega 1 e o de ômega 1 e o e o e isso aqui, basicamente, é e vezes p1 menos p, eu acho. Vezes 2. Algo assim, porque isso acontece quando eu seleciono o primeiro vértice para ser ressorteado. Certo? Porque se eu não seleciono ele aqui em cima, se ele cai nesse segundo grupo aqui, então, o resultado da função é o mesmo. E, portanto, aqui, quando eu mando y para zero, isso é para todo n. E, portanto, quando eu mando y para zero, essa probabilidade vai para zero. Então, aqui a gente tem um caso que é noise stable. Estou estável com relação ao ruído. Um outro exemplo aqui é a paridade. Então, a gente pega um vetórico e conta quantos seu número de entradas 1 é para o ímpar. E, nesse caso aqui, dá para entender que assim que eu mudo uma entrada para alguma coisa independente, eu já perco toda a informação, porque paridade é uma coisa muito suscetível a mudanças de cada uma das entradas. Se eu mudo uma entrada, eu já não sei dizer se é para o ímpar, se eu mudo para outra coisa independente. E, então, esse aqui é um exemplo que é noise sensitive. E, outros dois exemplos aqui que são um pouco mais complicados e que não tem uma... daí tem que fazer conta e, bem, é isso. É ver qual é a majority. Então, isso aqui seria tipo uma... democracy. Então, aqui a gente olha se a maioria das entradas é 1 ou 0, qual... quem ganhou mais votos, candidato 1 ou candidato 0. E, nesse caso aqui, ela é noise table. Se eu mudo uma... se o ruído é muito pequeno, ele não é o suficiente para causar uma diferença no resultado da eleição aqui. Basicamente, é isso que está dizendo. E o motivo disso é que, se eu tenho um ruído muito pequeno, eu só vou ter uma mudança no resultado da eleição quando a eleição for muito apertada. Se a eleição for muito diferente, então eu não tenho chance de alterar a eleição só alterando uma proporção pequena e positiva. Então, esses são todos exemplos mais ou menos simples. O terceiro aqui é um pouco mais difícil. Mas o exemplo mais famoso e que é mais estudado, eu diria, é o de cruzamento de percolação. O jeito que funciona aqui é que a gente tem uma caixa, vamos pensar em Z2 aqui, em percolação de elos, e com P igual a 1 meio. Então, cada aresta aqui é aberta com probabilidade 1 meio e fechada com probabilidade 1 meio, independentemente. E a gente olha se nessa caixa aqui tem um cruzamento da esquerda para a direita aberto. Vou ser só de arestas azuis aqui. E, bem, aqui N é o tamanho do lado da caixa, então FN é uma função que conforme N variar o tamanho da caixa cresce. E aqui o que acontece é que a função que diz se existe ou não cruzamento ela é noise sensitive. Então, se eu mudo uma quantidade uma proporção positiva de entradas de elos, eu já não consigo dizer se existia o cruzamento ou não antes, porque dá um resultado que é independente assim, classicamente. E isso aqui está muito relacionado também com sharp thresholds para percolação. eu diria que é um dos exemplos onde que é tipo um dos exemplos mais importantes de sequência de funções que é noise sensitive é o percolation crossing. O que acontece se o P não for meio aí? Então, se o P não for meio acontece uma coisa degenerada que daí a variância da função ela vai para zero. porque quando o P for maior do que meio a probabilidade de ter cruzamento é muito próxima de um e converte para um conforme cresce o N o tamanho da caixa e conforme e se o P for menor do que zero a probabilidade de cruzar vai para zero. E daí em particular isso aí diz que a variância dessa função vai para zero. Certo? E aí se tu olha aqui em cima isso aqui é limitado pelo quadrado da variância alguma coisa assim é só usar qualquer uma dessas coisas assim. essa noção de noise sensitive só faz sentido quando as variâncias são não triviais. Se as variâncias convergem para zero daí imediatamente a sequência é noise sensitive. É tipo constante é uma variável independente de qualquer outra coisa é só isso que eu estava falando. mais perguntas sobre isso? No caso da percolação o esse fenômeno da sensitividade para o ruído tem a ver com número de elos pivotais? Exatamente tem a ver com a probabilidade de um elo ser pivotal e isso tem mais a ver com uma outra estratégia que se usa para provar noise sensitivity que é relacionado a existência de algoritmos que permitem determinar a função. Então por exemplo aqui se a gente quer um algoritmo que permita verificar se tem um cruzamento ou não a gente pode só fazer alguma coisa do tipo traça uma reta aqui no meio e começa a explorar para os dois lados. E daí a pergunta é qual a probabilidade que uma aresta tenha que ser explorada por esse algoritmo está muito relacionada com noise sensitivity e está relacionada também com os eventos pivotais porque as arestas pivotais são exatamente aquelas que o algoritmo vai ter que observar em ordem de modo a determinar se existe um cruzamento ou não. Então muito vagamente aqui mas é super relacionado com a ideia de observar qual é a quantidade de elos pivotais com a probabilidade de que um elo seja pivotal e tal. Assim como o sharp threshold também é uma coisa que depende muito da quantidade da pivotalidade aí. Ok. Mais perguntas? Ok. Então a gente tem uma noção intuitiva aqui bom intuitiva sim e também uma definição mais precisa do que quer ser sensível estável com respeito ao ruído e agora a gente vai trocar completamente foco como falar sobre o voltermodon. Então no voltermodon o que a gente vai fazer aqui é fixar uma sequência de grafos de n que são crescentes então o número de vértices cresce e eles são todos conectos. E daí acho que a maioria das pessoas está familiarizada com o que é o voltermodon aqui a gente vai considerar uma variante ligeiramente diferente da usual que é o seguinte eu vou apresentar qual é a construção gráfica porque eu acho que é mais claro para cada aresta e aqui do gráfico a gente vai fixar dois processos de situação que eu estou chamando aqui de pe mais e pe menos e vai ser uma para cada possível orientação então por exemplo aqui nesse desenho dá para ver aqui assim na aresta entre x e y a gente tem um processo de expoação que vai de x para y e um processo de expoação que vai de y para x e daí eu faço isso independentemente para cada aresta para cada possível aresta do grafo gm aqui então tem uma sequência de grafos para cada grafo tem um processo de expoação independente para cada aresta dois processos de expoação independentes para cada aresta eu vou chamar de p esse precursivo aqui a coleção dos processos de expoação de cada do grafo inteiro aqui então aqui seria um p n na verdade e além disso a gente vai fixar uma configuração inicial que é nada mais do que uma uma função que pega para cada vértice do grafo e associa um número que é ou zero ou um então vamos ver aqui assim a gente faria alguma coisinha zero um zero zero aqui e um aqui por exemplo então essa é uma possível configuração inicial qualquer outra configuração de zeros e uns também é possível claro e agora a gente vai fazer uma evolução aqui que vai olhar para esses relógios e para essa configuração inicial da seguinte forma sempre que tem uma aresta que vai de x para y uma aresta entre x e y que vai na direção de x para y por exemplo essa aqui que eu desenhei aqui sempre que tem uma aresta assim que toca o x aqui vamos ver o x copia a opinião do y então por exemplo se eu estou fazendo a evolução e eu chego nesse tempo aqui qual seria a configuração nesse tempo seria zero aqui um zero o y nada acontece e o x copia a opinião do y então vira zero e daí eu continuo essa evolução até para sempre certo eu continuo constante acho um relógio faz o update que esse relógio manda e continua assim por diante tá claro qual é qual é a dinâmica certo então é uma dinâmica super simples que na verdade é uma cadeia de Markov a tempo contínuo nesse caso aqui como os grafos são finitos que eu não escrevi mas os grafos são finitos então como os grafos são finitos o espaço de estados dessa função é zero elevado ao número de vértices também é um espaço de estados finitos e a cadeia tem dois estados absorventes uma que é constante igual a um e a outra que é tudo constante igual a zero porque como eu só estou copiando opiniões se todas as opiniões forem zero nada muda se todas as opiniões forem um nada muda também e daí dado uma configuração inicial e uma configuração de relógios o que acontece é que eventualmente essa cadeia ela chega num estado estacionário de tudo zero todo um e essa é a opinião consenso do modelo certo então aqui basicamente o que eu tenho é uma é uma função booleana mais ou menos assim que olha a configuração inicial e a configuração dos relógios e retorna um zero ou um alguma coisa assim se eu fico em zero ela retorna zero se eu fico em um ela retorna um e daí perfeito a função booleana a gente pode perguntar essa função booleana é sensível ao ruído ou ela é estável com respeito ao ruído isso é o que a gente estudou e acontece que ela é estável com respeito a configuração inicial e sensível com respeito aos relógios certo então o que isso quer dizer para a estabilidade para a estabilidade talvez quer dizer que se eu fazer uma se eu lembro de cima quando o nível de ruído vai para zero a probabilidade que o que a gente observa como saída da função converte para zero a probabilidade das saídas serem diferentes se a única diferença aqui é na configuração inicial certo então se eu mantenho os mesmos relógios mas faço uma perturbação da configuração inicial a probabilidade das da opinião final ser diferente converte para zero conforme o nível do ruído vai para zero e eu também estou falando que ela é noise sensitive com respeito aos relógios aí lá em cima a gente vê como é que se constrói uma perturbação da configuração quando ela é um vetor certo quando é um vetor só ressorteia alguns caras com probabilidade positiva e os outros ficam iguais algumas entradas aqui os relógios são são uma é um processo um processo pontual de passão não tem uma não tem uma maneira imediatamente clara do que é fazer uma perturbação dele mas mas a gente sabe o que quer dizer noise sensitivity quer dizer que quer dizer algo dessa forma que o limite da correlação entre as funções converge para zero eu só tenho que definir o que é essa perturbação aqui PY a partir dos relógios P o que a gente vai fazer é copiar basicamente a mesma ideia do que foi feito no caso do vetor do ômega e ômega EY só que aqui a gente vai trabalhar com fining de processo de poção ou colorações de processo de poção então aqui então a gente vai começar com o processo P vai construir um processo P' que é obtido deletando cada toque de relógio com probabilidade de Epsilon e depois a gente vai construir o P Epsilon fazendo a união do P' com um outro processo independente que tem densidade Epsilon para recuperar a mesma densidade inicial então basicamente o que a gente tem aqui são dois processos de poção o P e o P Epsilon que em um menos Epsilon vezes dos toques eles coincidem e tem mais uma chuveirinha de toques que são diferentes em cada uma das duas entradas tá claro qual é o enunciado do teorema e como é que é construída essa essa configuração perturbada com o ruído ok então esse é o teorema que eu quero falar nos últimos 10 minutos mais ou menos quais são as ideias da demonstração e na verdade ela é bem simples o que a gente vai usar é dualidade no modelo do rotante que diz o seguinte a gente tem aqui um pedaço de um grafo aqui e vamos supor que a gente quer achar qual é a opinião desse vértice aqui como é que a gente faz a gente vai voltar no tempo e sempre que achar um elo sempre que achar um processo de poção saindo desse vértice aqui a gente vai atravessar ele e continuar voltando pra baixo aqui por exemplo aqui não atravessa porque está na direção errada então desce mais atravessa aqui desce mais esse aqui está na direção certa aí continua e continua até o tempo zero aqui chega aqui o que isso diz é que a opinião desse desse vértice aqui no tempo t aqui t grande é igual a opinião desse vértice aqui no tempo zero porque sempre que eu tenho um relógio assim esse cara aqui copia essa opinião aqui esse cara aqui copia essa opinião aqui então a opinião aqui é igual a opinião desse cara aqui se eu continuo no tempo no final esse cara aqui tem que ter a mesma opinião desse vértice aqui inicial eu estou sempre copiando a opinião eu estou voltando no tempo e vendo de quem eu copiei a opinião chegando até o tempo zero e mais do que isso se eu fizer isso com dois passeios vamos ver mais um aqui se eles se tocarem eu não sei se vai ser o caso vou deixar um outro negócio aqui aí se se esses dois passeios aqui se tocarem eles continuam juntos no tempo depois disso então isso em particular implica que se eu quero saber a opinião de um vértice eu só tenho que voltar no tempo e chegar até o tempo zero nessa construção aqui e isso aqui é uma trajetória de passeio aleatório porque os processos de expoação tem taxa 1 todos os processos de expoação tem a mesma taxa então usando a reversibilidade do processo de expoação basicamente quando eu volto no tempo aqui eu estou fazendo um passeio aleatório se eu faço dois passeios aleatórios aqui o que acontece é que eu tenho passeios aleatórios coalescentes quando eles chegam juntos eles quando eles se encontram eles continuam juntos para sempre por construção então se eu quero saber qual a opinião final basicamente é só achar um tempo grande o suficiente no qual todos os passeios coalesceram e depois ver onde é que eles batem aqui no final certo então o que eu posso fazer é escrever a condição a opinião final como sendo a condição inicial na posição do passeio que eu obtenho rodando o processo por um tempo de trás para frente por um tempo muito grande e a mesma coisa para a configuração com o ruído aqui na condição inicial a única coisa que muda é a condição inicial mas a posição que eu vou chegar é ainda a mesma porque os relógios são o que controlam onde é que vai estar onde é que vai ser dada a posição final do passeio aleatório então olha só que coisa esquisita aqui ou bem intuitiva também mas um pouco esquisita se eu fixo só os relógios eles determinam qual é o vértice que eu escolho e a partir disso eu tenho uma uma dictatorship porque esse vértice é o que determina qual é a opinião final então o consenso a opinião de consenso ela se comporta de alguma forma como uma random dictatorship os relógios determinam um vértice e esse vértice é o que diz a opinião final a opinião consenso do modelo aqui nessa nesse sample é tal então tipo e essa posição XT é independente das configurações iniciais aqui então como assim como a dictatorship era noise stable essa aqui também vai ser porque é uma dictatorship que é aleatória determinada por algo independente e certo? ok e agora como é que funciona quando a gente olha com respeito aos relógios quando a gente olha com respeito aos relógios o que acontece é o seguinte a gente tem os relógios aqui que são os dois que pertencem aos dois e tem uma chuvinha de relógios a mais que é só para um dos vértices então cada um das duas possíveis configurações de relógio P e P Epsilon aqui elas compartilham um menos Epsilon dos relógios e além disso tem uma proporção Epsilon em cada um deles que é independente agora eu sei que se eu pego um tempo grande o suficiente grande o suficiente a ponto de que eu passei aleatório com a LES e eu acompanho um vértice aqui de cima e vejo onde é que ele vai parar embaixo isso já me diz qual é a opinião final porque a opinião final só depende do vértice aqui que eu selecionei certo eu olho e paro e daí depende e daí eu olho qual é a opinião final desse vértice e se eu fizer isso para os dois possíveis para as duas possíveis coleções de relógio P Epsilon e P Epsilon na verdade o que eu estou fazendo é rodando dois passeios aleatórios que são altamente correlacionados então quando eles estão no mesmo sítio eles têm uma probabilidade de saltar juntos e uma probabilidade de saltar diferente uma taxa de salto para saltar juntos e uma taxa de salto para saltar diferente aqui eu escrevi quais são essas taxas precisamente se eles estão no mesmo sítio eles saltam com taxa 1 menos Epsilon junto para a mesma direção com taxa Epsilon um deles salta e um deles fica independente e se eles estão em sítios diferentes aí cada um deles salta com taxa 1 então que é basicamente como é que como é que eu sigo a construção gráfica dos dois passeios aleatórios com dois processos que possam correlacionados e daí a partir disso se eu pego um tempo grande o suficiente tal que os dois processos já faleceram acontece que eu consigo essa descrição aqui para para a opinião de consenso eu só olho a opinião inicial no ponto onde o processo X parou para a primeira coleção e para a segunda coleção eu olho onde o segundo passeio aleatório para e ok então isso é para tempo grande o suficiente tal que eu já alcancei o consenso já que todos os passeios aleatórios faleceram se eu pego um tempo maior ainda eu posso assumir que esses passeios aqui já chegaram na estacionalidade que a medida que eles estão que a distribuição deles é a medida invariante do passeio aleatório que nesse caso é a uniforme eu sei que cada um desses passeios aleatórios tem a distribuição uniforme justamente porque a taxa de salto de cada sítio é igual ao grau do sítio porque cada elo tem um salto de taxa 1 e e e na verdade aqui ok eu sei que a medida invariante é uniforme mas eu quero saber qual é a medida invariante do produto da cadeia produto e para isso sim só para confirmar é porque em algum momento você estava falando de grafos que crescem de qualquer maneira mas parece que você está fixando algum tipo de grafo específico não não qualquer serpente de grafo que cresce tá mas o que muda aqui é que por causa da construção que eu mostrei aqui que eu fiz do modelo do votante o a taxa com que um com que um vértice salta é igual ao grau porque cada elo tem um processo de posição de taxa 1 certo mas os graus podem ser diferentes os graus podem ser diferentes e aí não vai ser uniforme não vai continuar sendo uniforme não é uniforme quando salta com taxa 1 para um vértice aleatório só que aqui ele salta com taxa igual ao vértice então vértices mais conectados o passeio aleatório passa menos tempo lá porque ele salta mais rápido e vértices pior conectados o passeio passa mais tempo lá entendi beleza e daí isso dá medida invariante uniforme para o passeio aleatório que é na verdade um ponto muito importante se a medida não é uniforme isso não funciona muito bem e bem então como eu falei o que é necessário aqui é achar qual é a medida invariante para o produto dessas duas cadeias XT e YT mas para isso eu tenho uma descrição explícita de quais são as taxas de salto e portanto só para achar qual é o vetor que cancela que faz essa qual é o vetor que satisfaz algo do tipo P times Q e Q só preciso achar qual é o vetor P que satisfaz essa equação e se depois de fazer um monte de conta é fácil ou não um monte de conta é só separar em vários casos é fácil ver que o vetor é exatamente esse aqui então tem um peso diferente para quando os dois vértices estão nas diagonais ou não e bem a partir disso eu posso calcular isso aqui na medida invariante que dá um negócio dessa forma porque quando quando está fora da medida invariante as coisas são independentes quando está fora da diagonal as coisas são independentes e quando está na diagonal eta zero de x é igual a eta zero de y porque x é igual a y então bom também tem esse detalhe que eu não mencionei muito mas a esperança da opinião de consenso é igual a p porque é um número de vértices de um tipo é um martingal na verdade o que acontece é que essa correlação que a gente está medindo é igual a essa fração aqui que dá pra ver que quando n vai pra infinito vai pra zero e mais do que isso a gente pode falar que o nível de ruído ele não precisa ser constante ele pode ir pra zero junto com n então se o se o se o f1n for ozinho de n de n a menos 1 acho alguma coisa assim ainda ainda funciona ou talvez ômega ômega não não sei agora deve ser ômega deve ser ômega isso é porque que aí vai pra zero exato então se eu se ainda for maior do que uma constante vezes n a menos 1 peraí ah meu deus contas se 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 n menos 1 vezes f n for pra infinito ainda funciona é isso é isso mesmo vezes n menos 1 vai pra infinito então desde que isso valha ainda tem sensibilidade ao ruído então pode ser um ruído muito pequeno muito menor do que constante eu ainda perco toda a informação sobre o sobre o modelo basicamente se se uma qualquer proporção mesmo que vá pra zero mesmo mesmo pra zero de relógio for mudada eu não sei mais dizer qual é a opinião final do a opinião de consenso do modelo importante nas duas configurações ok acho que era isso obrigado obrigada acho que a gente fez algumas perguntas mas as pessoas ainda tem perguntas comentários eu tenho quer dizer primeiro posso falar primeiro lugar obrigado pelo seminário é bastante claro e interessante segundo lugar minha pergunta é sobre uma das coisas que eu vi sobre já há algum tempo provavelmente também por fora mas esse tipo de técnica sendo aplicada no estudo de modelos de percolação dinâmicos então tinha aquela questão se o ponto o que acontece com o modelo de percolação dinâmico no ponto crítico alguma coisa assim não sei se você eu vou fazer a pergunta se eu tiver eu posso esclarecer se eu tenho que lembrar também mas quer dizer esses modelos dinâmicos normalmente são são modelos em que os elos são ter uma dinâmica independente dos demais quer dizer é o modelo de percolação de elos em que os elos mudam de status de aberto para fechado ao longo de uma dinâmica de um tempo segundo uma dinâmica e normalmente as coisas que eu vi talvez há muito tempo são dinâmicas independentes e a questão é a questão que estava a coisa que estava em questão é o que acontecia quando sei lá no ponto crítico em algum sentido posso tentar lembrar mas a minha pergunta é que é sobre quer dizer imagina que você tem agora uma dinâmica dependente com o modelo do votante esse modelo que você propôs aí quer dizer agora em volume infinito para poder falar em criticalidade quer dizer existe alguma alguma aplicação desse quer dizer se você fizer um modelo de percolação dinâmica digamos em Z ou sei lá ZD como você quiser e e fizer uma dinâmica é o modelo dinâmico com o modelo do votante trocando os que você propôs isso quer dizer esse tipo de resultado que você tem enfim a tecnologia que tem aí ajuda pode ajudar ou talvez já tenha ajudado não sei a resolver essa questão é então na verdade pelo que eu conheço de percolação dinâmica o interesse é no ponto crítico saber se a gente sabe que não tem percolação pelo menos em Z2 em dimensão alta né a ideia é saber se quando eu roda a dinâmica existem tempos que são os tempos excepcionais onde a dinâmica vai fazer aparecer vai fazer aparecer uma 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 componente de conexão infinita né claro que exatamente obrigado em tempos aleatórios e você sabe que isso acontece quando tem uma spin flip dynamics e eu acho que recentemente nos últimos cinco anos talvez tenha tido algum algum desenvolvimento no caso de alguns avanços no caso em quando a dinâmica faz uma um processo de exclusão mas não há vizinhos próximos um processo de exclusão de longo alcance e o que acontece é que o jeito de conseguir essas esses resultados é basicamente observando qual o espectro de Fourier da função que é a existência de cruzamento em geral e isso requer um entendimento basicamente dos autovetores dos autovalores do gerador da dinâmica que está sendo considerado enfim aqui isso aqui não ia ser muito útil eu acho para estudar esse tipo de coisa porque é meio que uma pergunta paralela um pouco diferente e na verdade aqui é muito como é que fala tailored para para o caso de de olhar para opinião final do modelo do botante porque a gente está justamente usando essa coisa de onde é que cai o passeio aleatório qual é a medida variante do passeio aleatório quando eu tenho coisas do tipo perpolação coisa assim não tem uma não tem uma ela não é tão bem não é tão bem comportada com relação à dualidade com o passeio aleatório coalescente né e daí é meio problemático fazer fazer essa análise aqui a coisa legal desse desse trabalho aqui é que acho que é um dos primeiros exemplos onde se tem uma uma função booleana que vem de uma de uma cadeia de Markov que é sensível ao ruído mesmo que seja esse ruído contínuo aqui um pouco esquisito mas isso que não tinha sido muito estudado ainda ok perfeito obrigado alguém tem mais alguma pergunta eu tenho uma uma dúvida o Zêncio tem uma pergunta então Rangel obrigado pelo seu seminário muito interessante sua explicação mas é possível que eu não tenha entendido e aí a minha pergunta vai ficar vai ficar vai ficar evidente você depende você está fazendo a taxa da apoação aí por por elo né isso você está dizendo porque porque daí você vai ter a distribuição uniforme se você faz ela por faz ela por pelo vértice aí claro vai depender de quantos elos quantos vizinhos tem os vértices né como é que é a distribuição de vizinhos mas você não você consegue assim com um modelo assim simprão assim para essa situação sem precisar fazer grandes contas mas só para a gente claro então a ideia a gente pode considerar isso aí também porque ainda vale que que é que a dualidade é com o passeio aleatório coalescente né mas o ponto é que daí a medida variante de uma de onde vai cair não é mais uniforme ela é proporcional ao grau como você mesmo falou né e o problema todo é basicamente calcular qual é a medida variante desse processo aqui desse processo acoplado e ver se a probabilidade de cair na diagonal vai para zero ou não certo e acontece que tem uma condição a gente fez essa conta mas daí não foi para esse paper então pensando em possíveis extensões tem uma condição nos graus para que isso seja possível acho que é alguma coisa do estilo nenhum grau tem tamanho nenhum vértice tem grau de tamanho linear porque e tem uma motivo tem um motivo intuitivo para isso se a gente pensa por exemplo num grafo estrela então acho que todo mundo sabe o que é um grafo estrela mas é um negócio assim né com vários elos conectando aqui antes que se a gente colocar o teológico nos elos antes que nos vértices desculpa antes que esse vértice aqui no centro possa ser convencido ele vai convencer uma quantidade positiva de vizinhos vai ter uma quantidade positiva de vizinhos que toca não trivial assim que toca antes de que o elo central toque e mude a opinião dele portanto tem uma probabilidade positiva de que o elo central que o vértice central é aquele que vai que vai ser o que determina a opinião e na verdade se a gente olha qual a medida invariante ela dá massa um meio para o elo central né então tem probabilidade de um meio de que o elo central determine se a gente coloca os dois passeios provavelmente vai ter massa um quarto de os dois caírem no elo central e aqui não tem não é verdade que a massa da diagonal desse processo acoplado vai para zero então aqui não é nós sensível então você poderia se colocar por exemplo uma condição besta assim só para fazer um pouquinho diferente colocar que o que o nessa sua sequência de grafos crescentes a partir do momento que um vértice atingiu um certo limite ele não ele não vai ganhar novas conexões aí esse resultado você acha que poderia ser aplicado assim a gente tem uma condição precisa na verdade só que eu não eu acho que alguma coisa do tipo a soma dos graus ao quadrado dividido pelo quadrado no número de elos vai para zero alguma coisa desse estilo tem uma condição precisa assim só que eu não estou lembrado exatamente qual é mas alguma coisa desse estilo talvez não tenha um quadrado em algum lugar mas não entendi é legal você está indo também está vendo nessa direção que realmente é instigante mas é em função dos seus comentários mesmo que me despertou essa curiosidade sim na verdade quando a gente submeteu o paper eu referi fez a pergunta também não fui eu e daí a gente já olha só no exemplo da estrela não funciona mas agora a gente está trabalhando ou também por exemplo aqui eu introduzi uma noção de ruído do que é a gente pega o passeio e os relógios só deletam uma quantidade talvez dá para fazer uma coisa mais dependente tipo eu pego cada passeio a única coisa importante é que a medida que seja tipo que a medida final seja ainda um processo de expoação mas eu posso por exemplo pensar em rodar alguma difusão que mantenha um processo de expoação invariante pega um movimento browniano em cada elo por exemplo em cada tempo e roda por um tempinho pequenininho isso também é e daí volta mais para as técnicas que vem para a percolação dinâmica por exemplo que é mais olhar qual é o qual é o gerador desse processo então entendi muito 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 legal esse trabalho você fez no seu doutorado ou nesse estágio de pós-doutorado que você está fazendo foi no meu primeiro pós-doc com o pessoal lá de Israel foi um negócio que eles me contaram no início olha esse problema que a gente resolveu para gráficos transitivos aí tinha uma prova meio complicada assim vendo quantas vezes o passeio aleatório ficava diferente uma do outro os dois passeios aleatórios aí aí a gente foi simplificando a prova cada vez mais depois e depois saiu um negócio de cinco páginas aí meio trivial mas eu acho super bonito então não muito bonito muito bacana mesmo muito interessante legal muito obrigado você tem um jornalista gaúcho chamado Baldasso não sei se é seu para ele não tudo bem só isso ele pelo menos tem bom gosto em relação a time não é que nem a Aline obrigado eu não tinha me servido falar de futebol no seminário tá bom tá bom continuidade alguém tem mais algum comentário alguma pergunta oi oi eu queria fazer uma pergunta só para ver na verdade não tenho nenhuma pergunta muito bem formulada a ideia é porque você tem dois duas possibilidades de ruído que vocês estudaram uma que é modificar a configuração inicial uma que é que é modificar os processos de pulação eu queria entender vocês chegaram a considerar tipo o que acontece se você faz as duas ao mesmo tempo existe porque em certo sentido sei lá uma fala que é meio estável e a outra fala que é sensível ao ruído tem uma que ganha não sei se se fosse para chutar eu chutaria que vai ser sensível ao ruído mas a pergunta é mais nesse sentido se você tem alguma monotonicidade alguma coisa assim não é muito claro que tem uma monotonicidade mas nesse caso aqui quem vai ganhar é o ruído porque o ruído diz que se eu começo com duas com os relógios relacionados na maioria das vezes eu paro em configurações independentes em sítios diferentes e daí não importa se eu faço o ruído ou não lá porque se eu modifico a configuração inicial ou não lá porque como eles são diferentes já são independentes agora se a configuração inicial não fosse independente aí é outra história porque talvez eu possa pegar uma configuração inicial que tenha alguma independência aí precisa alguma coisa mais precisa do que só qual é a probabilidade de que os caras são diferentes porque eu preciso de alguma forma controlar onde eles caem qual é a dependência desses estados e eu não cheguei a pensar nisso não então não sei obrigado Rangel bem legal o assunto alguém tem mais algum comentário? Bom, antes de encerrar só queria agradecer de novo o Rangel achei muito legal mesmo nunca tinha ouvido falar de sensibilidade do ruído e o comentário que você falou que foi simplificando até ficar trivial é aquela coisa é trivial depois que alguém já teve a ideia antes de ter ideia nunca é trivial depois que tem a ideia tudo bem até alguém tem que ter a primeira ideia então vamos agradecer ao Rangel de novo obrigado de novo pelo convite e semana que vem a gente volta para o sistema híbrido gente quem estiver em São Paulo pode ir no presencial quem não estiver em São Paulo pode acompanhar pelo YouTube obrigado Rangel obrigado obrigado tchau tchau tchau